Eu vejo uma casa na tua vida, manda-te dizer o Senhor, e o que eu falarei aqui certamente se cumprirá em breve. Deus me levou para passear dentro dessa residência, e duas coisas me chamaram muito a atenção. Primeiro, uma casa nova, modelo sofisticado, uma casa com fino acabamento, eu via porcelana, eu via móveis planejados, eu via uma casa muito bem estruturada. Mas eu via também três quartos, e ali está a cereja do bolo, porque Deus me disse que esse é o sinal, de que essa revelação é para você, é três quartos. Não daria certo nem dois, nem quatro, para você teria que ser três. Estou todo arrepiado, porque fica um quarto de frente com o outro em um corredor, e o último quarto, que é o quarto do casal. A suíte master, o closet embutido, do jeito que tu pediu a Deus. Esse fica bem no fundo do corredor. Eu via a cozinha padrão americana, passei comigo, veja aquilo que o Senhor vai te entregar. Uma cozinha completamente robusta, rústica, toda em fino acabamento, amadeirada. Eu via também uma sala padrão americana, e vou ser muito feliz. Porque essa casa, é a casa da promessa. Essa casa, é a casa que você tanto sonha. Essa, é a casa que você pediu a Deus. Pé, direito alto. Eu via também um jardim de inverno. Eu via aqueles LEDs, aquelas luzes, uma casa muito iluminada. Porque onde Deus habita, ali habita a luz, a transparência, a claridade, a clareza. Eu via você feliz, e quando você entrava pela porta inicial dessa casa, tinha uma mesa de oito lugares, e um lustre muito lindo. E na parede da mesa deste móvel, ali da cozinha, tinha um quadro muito lindo. Eu via um quadro de Jesus Cristo, e ao lado um leão. E o Senhor manda eu te dizer que Ele dará a ti condições de realizar este teu sonho. E te digo mais, ainda há um espaço nesse lugar, nessa residência, que você ia elaborar, que você ia montar o seu escritório. E ali, você ia desfrutar do melhor de Deus para a tua vida. Declare, eu tomo posse em nome de Jesus.